Oi meninas, eu vim aqui hoje pra falar sobre fralda, pra variar. Eu vou fazer uma sequência de vídeo de fralda, porque me pediram que eu fazia ele, tipo, não fazer todas as fraldas juntos, várias fraldas juntos, e sim de cada fralda. Então, eu vou estar falando hoje da fralda... Perdi a fralda aqui agora, mas é essa aqui, que é a fralda Pompom Top Conforto. A embalagem é essa aqui, ó. Eu comprei G, porque a Yasmin tá passando pra G, então é essa a embalagem. Ela vem com várias... Se ficar um pouco tremida, é a Yasmin que tá aqui embaixo mexendo na conta. Ela vem com várias estampas, tem xadrezinha, tem listrado, quer ver? Mas cada pacote vem com um tipo só de estampa, né? Então, é assim, ó. As estampas são essas. Essa aqui, ó, ela até parece com a da Mili. Com a estampa da Mili. Então tá. Essa fralda, como eu tava tendo aquele problema, que tava vazando todo dia, que eu peguei e comprei... Eu peguei e comprei essa fralda. Ela é assim. Aqui você abre, aqui estica. Não estica tanto, mas tem uma boa... Estica bem, assim. É de velcro. Então você pode pôr e tirar várias vezes, tá? É... A barreira dela é super alta. Mais alta do que a turma da Mônica e Pampers, na minha opinião. Ela é uma fralda mais grossinha, aqui, ó. Ela é uma fralda mais grossinha. E o gel dela, ele é mais pra frente. Eu não vejo problema nisso, não. Porque normalmente a Yasmin dorme de barriga pra baixo. Então se ela fizer xixi, vai escorrer um pouco mais pra frente. Então eu não me importo muito com o gel seja na frente, não. Mas deve que pra meninos essa fralda deve ser perfeita também, né? Por causa do gel ser na frente. E olha, é assim. O gel é verde. E, gente, eu adoro essa fralda. Eu usei na Yasmin quando... Ela era bem novinha. Ela tinha um mês, dois meses, uma coisa assim. Eu usei dessa fralda e adorei. E eu lembro que não vazava, tipo, ficava horas e não vazava. Então eu fui e comprei essa fralda por causa que eu tava acordando toda noite. A Yasmin tava acordando 4, 5 horas da manhã, molhada e chorando. Então eu resolvi comprar essa fralda. Pera aí. Gente, a criatura tem que aparecer no vídeo. Ela não serve sem aparecer no vídeo. Olha que ruim. Olha que chata. Ela é chata. Ela fica querendo aparecer. Maria Aparecida. Então. Então eu tava acordando toda noite com ela chorando, molhada, tendo que trocar lençol, trocar ela, roupinha dela. Aí sem falar que é bem chato, né? Então eu comprei essa fralda. Na verdade eu saí comprando várias fraldas pra poder ver uma que não vazasse. Essa fralda aqui, gente, que eu tinha comprado, eu usei o segundo pacote e ele não vazou. O segundo pacote não vazou. Mas é uma fralda que você tem que ficar esperto. Na verdade vazou umas duas, umas 4, 5 vezes vazou. Mas aí eu não coloquei ela mais de noite porque é muito chato isso de ter que acordar à noite pra trocar criança. Mas aí elas vêm que não acordam à noite mais. Então, o que acontece? Eu comprei essa fralda pra usar à noite e ela não vazou. Não vazou mais. Não é, filha? Não. Não vazou mais. Então, eu aprovo essa fralda. Muito boa. E eu acho que também outra coisa que deve estar, assim, fazendo com que as fraldas vazem é que a Asmin tá naquela transição de N pra G. Então tem umas fraldas que ela usa N, tem umas fraldas que ela usa G. Então, tipo, não é tão certo, sabe? Ela está usando N. Então eu acho que isso faz vazar um pouquinho mais. E tem uma época que a criança faz um pouco mais de xixi mesmo. E é isso. Eu ouvi falar sobre a fralda Pompom Top Comforto. Eu adoro essa fralda. E por enquanto eu tô usando ela pra dormir, tá bom? Então é isso. Beijos e até mais. Ela quer mandar beijo. Manda beijo. Opa. Beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Nézinha. Dá uma piscadinha. Dá uma piscadinha. Nossa, que piscadinha. Agora todo mundo apaixonou. Olha pra você ver que piscadinha. Que piscadinha, mas de pação. Que piscadinha, mas de pação. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.